Agora vamos a um outro ponto aqui da cidade ao vivo também com o nosso querido Leandro Santiago, mas daqui a pouquinho, só para fechar essa situação da pandemia, nós vamos trazer os dados atualizados da pandemia aqui em todo o estado. Leandro Santiago, ao vivo conosco agora para acompanhar mais uma situação que já virou, digamos assim, um problema crônico praticamente em todo o estado e na capital não é diferente. O morador chamou a nossa equipe de reportagem para denunciar mais um grande vazamento de água limpa. Leandro Santiago, meu querido, tirando essa lua que você está pegando agora, o que é que está acontecendo por aí? É com você. Então, Papito, agora há pouco, deixa eu fazer uma confissão aqui. Agora há pouco, eu estava aqui do lado, ouvindo o barulho aqui da água, eu fechei os olhos, pensei assim, nossa, que delícia, uma cachoeira, água geladinha com esse calor, fica sensacional, aquela sensação de paz que todo mundo sabe. Mas aí a gente abre o olho e se depara e vê que não é uma cachoeira, é o vazamento na rua São José, no clima bom, na esquina com a antiga Santa Fé, olha o tanto de água que está descendo. Água limpa, como a gente sempre fala, que no caso não está indo para a torneira, não está cumprindo o seu destino e é muita água aqui no caso. E tem um detalhe que o José Pereira está mostrando aqui para nós, o asfalto já começa a afundar e essa é uma via de grande movimento aqui no bairro do clima bom. Olha só a situação, mas é muita água mesmo. Não sei se você está conseguindo ouvir, provavelmente não, mas faz aquele barulhinho aqui de cachoeira. Eu vou conversar aqui com a Maria Helena, Maria Helena mora aqui próximo e vê isso aqui todo dia. Maria Helena, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Balanço. Bom dia. Quantos dias já esse vazamento? Já faz mais de oito dias que está essa água, aí como eu trabalho aqui na escola, eu passo aqui todos os dias e isso me incomodou, já que a vizinhança não se prontificou em fazer, eu resolvi ligar para vocês porque quando bota as coisas no programa, aí a BRK resolve, porque isso aqui é a situação da BRK, é isso, depois que veio essa BRK, essa situação de vazamento de água, porque quando era antiga casal, a gente não via isso, mas a BRK é assim, essa aqui já tem esse vazamento, mas já tem um segundo vazamento lá em frente à escola Janete Viana. Você falou, a Maria Helena falou que trabalha na escola, a escola que está ali atrás um pouquinho, às vezes, como é que fica o fluxo de água ali na escola? A água fica bem fraquinha, porque como está o vazamento aí, não tem como a água chegar nas torneiras e a gente precisa da água para limpar a escola, porque as aulas começam dia 14. Pois é, e aí como é que fica complicada a situação? A água está descendo aqui e como eu falei, vou pedir até para o Pereira mostrar aqui de novo, de onde que a água está saindo, a água está saindo bem aqui, onde tem o problema já do asfalto afundando. Isso dá medo, né? Dá medo, sim, que a gente nunca sabe o que pode acontecer, vá que uma hora desça o piso afunde e aconteça um acidente. Esse é o temor aqui de muita gente, por quê? Porque, por exemplo, a gente mostrou aquela via no Benedito Bentes, que estava com esse mesmo problema, mas era uma via que não tinha tanto movimento. Essa aqui tem, detalhe, nessa via aqui, bem pertinho de onde está o vazamento, tem supermercado, que recebe, no caso, entrega, a entrega é feita de caminhão, tem, no caso, outros estabelecimentos comerciais que também recebem entregas de caminhão. Olha a van passando aqui, porque tem escola também, é veículo pesado, e lá atrás, bem lá no fundo, tem uma oficina de caminhão. Então, o caminhão aqui é uma constante. Você vai, pensa aqui comigo, tráfego pesado, tráfego pesado, vai passando, 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 até que uma hora o chão acaba cedendo. Não é o que a gente quer, mas, no caso, acaba cedendo. Olha ali o tanto de caminhões. E eu não sei se dá para ver, mas ali, bem pertinho, inclusive a Maria Helena pode falar melhor que eu, está nascendo outro vazamento, Maria Helena? Está, tem outro vazamento, bem em frente à escola Jaré de Viana. Aí é complicado, porque aí é onde passa crianças, muitos pais têm carro, vai levar seus filhos nos carros, e nunca se sabe o que pode acontecer. Certo, a Maria Helena. E aquela coisa, como é uma veia de grande movimento, nem todo mundo aqui é morador, então nem todo mundo está sabendo desse vazamento, nem todo mundo está sabendo que o chão aqui pode afundar. Então, passa normalmente. Mas e aí, o que vai acontecer? Agora, a Maria Helena estava me dizendo aqui que até agora não fizeram a reclamação para a BRK, porque deixaram para avisar para a gente. A gente agradece a confiança, é muito importante essa confiança do telespectador, mas é importante também que você faça a sua reclamação aqui para a BRK. Nós vamos atrás de uma resposta, aguardar. Agora, é muita água. Desperdício de água dói, machuca. É que nem você desperdiçar comida, né, Papito?